Música Onde a tristeza é sobe Oi, ai, ai Não se levanta, não se deixava Não vou ver daqui a minha terra Trago o bravo, nunca morrer Mas já ninguém vai dar que morrer Oi, ai, ai Não se levanta, não se deixava Não vou ver daqui a minha terra Trago o bravo, nunca morrer A charingir me dano e morrer Oi, ai, ai, ai Tinha canceira que é de medita Oi, ai, ai Foto, frota, minha passada Oi, ai, ai Trinta anos de santo bem Leva a família, deixa-me sobe Onde a tristeza é sobe Oi, ai, ai Não se levanta, não se deixava Não se levanta, não se levanta Cabo verde que é minha terra Trago o bravo, nunca morrer A charingir me dano e morrer Oi, ai, ai Não se levanta, não se levanta, não se levanta Não se levanta, não se levanta, não se levanta En narrative Eu consigo Segunda Segunda Five Oh Tola програмma Música Oi, minha lindinha, quer ser recado em menina Oi, minha lindinha, fotofrota que passei Oi, minha lindinha, tritão de sangue Leva a família, deixa-me soar Conhe a tristezinha sobre mim Oi, minha lindinha, terceira academia Oi, minha lindinha, fotofrota que passei Oi, minha lindinha, tritão de sangue Leva a família, deixa-me soar Conhe a tristezinha sobre mim Oi, meu, meu Meus levanta, meus deixe-me soar Eu, meu, meu Meus levanta, meus deixe-me soar Comhe a tristezinha sobre mim Oi, minha lindinha Meus levanta, meus deixe-me soar Comhe a tristezinha sobre mim Comhe a tristezinha sobre mim A tristezinha sobre mim Comhe a tristezinha sobre mim Comhe a tristezinha sobre mim